O que você quiser falar pra mim, pra eu fazer em game, engajar, qualquer coisa, você pode falar. Comigo pode ser grosso. Caralho! 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 Acho que aguenta pelo vote... Dá pra dar um Flash nele ali, ó! Boa, Luna Nice Deixa eu deixar bater Opa, azul Ok, eu vou ajudar ele do B É, se for que isso aqui é meio trono, né? O cara vai me engajar, velho Claudinho aí E aguenta aqui Eu vou ajudar ele no Drake Boa noite, pai Bom, vai tá, pô, a gente ganha skin Botei um W Que isso? Cadê? Eu achei que você ia vir comigo, velho Eu fui pra cima É minha Nossa Fudeu, mano, morri na porra do bounce O cara pegou mais level que eu mesmo, tendo menos farm Menos farm Eu não queria recalar porque minha mãe tava balançando e o cara me parou Tipo, ele me parou e tinha muito mais o meu time aqui, tá ligado? A fita é que a Catarina saiu limpando todo mundo, mano A maldade do homem Cresce Não, deixa eu lançar aqui Ué Ah, tá não Se eu acredito que tinha andado pra outra vez Tem um W já Ainda mesmo Não sou de ninguém Ah, esse aqui não tá morto não? O Jim, Jim, Jim Não tem skill Se matar eu pego 6 e mato o Jim Mas a Catarina tá minha Eu tô quase 6 também Fica aqui, fica aqui Ah, tu vai pegar 6? É E aí, pega 6 não, cara Peguei Pronto Vou ficar parada Anda, filho Comigo Anda aqui, ó Você não acha? Porque eu quero sair fora Quero dar B o mais rápido possível Ó, você tem E? Você tem E? Não tem o W Tem E? Não Tá 3 sec Eu vou, eu vou Vou tentar fazer alguma coisa mídia Me chamam de demônio E é isso mesmo que eu sou Muito grosso, não gostei Boa, cara Espera o R dele Matar nunca? Boa, foi Obrigada Precisa que desça? Não Ok Não precisa Ué, que é isso aqui? É uma goia, hein, mídia Eu tive que gastar os altos aqui Boa 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 Tô com o Godizinho, hein? Pode ir pra base, pô. Ah, mas o cara vai vir bot. Out em 10. Tá debaixo, não precisa debaixo não, se você quiser. Não, tá de boa. Beza? Vou dar pedido na pia pela fazenda. Ah, ele se fudeu lá, né, mano? Puxa. Um aliado. Vem cá. Tem Red Trinket? 3 sec. Não, 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 fica aí, fica aí. Ah, Riven tem TP, só ela tá de boa. Tem Flash, né? Uhum. Ó. Ó. Achei que você não queria ir. Não tem humana pra nada. Fica na sua frente, só. Aham. Caralho, velho. Nem fudendo. Tentei enganar da Bush. Ah, cara. A Catarina chegou aqui, velho. Acho que vou fazer solar, hein. O que você acha? Pode ser, né? Acho bom. A Catarina, velho. Caralho, que merda, velho. A Catarina tá muito forte, velho. Meu Riven tá 0-4, velho. Agora que eu vi essa porra. E o Renekton tá gigantesco. Por isso que ele demorou pra porra. Ah, vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica esperto aqui. Tem visão, tem visão, tem visão, tem visão, tem visão. Ué. 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 Fica esperto aqui na rotação só. Aqui, Catarina, Catarina, Catarina. Resaute. Continua reto, continua reto. Não para não. 3 sec W. Vanela, vanela. Ah, a gente vai ter que cobrar aqui, não tem como. O avante foi destruindo. O avante foi destruído. O avante foi destruído. Sua equipe destruiu o avante. Vamos lá. Não, não queria o avante. Não, não. Não, não. Legenda Adriana Zanotto 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 Mano, ninguém tem que cortar... Ah, você tem que cortar a cura, tá cedo. Cara, não tem porque tá aqui agora. Mano, olha a Catarina aqui em cima. Catarina em cima ali, ó. Ah, tá bem fodendo. Mata o Renek, mata o Renek, mata o Renek, mais rápido que possível. Agora não dá mais. Olha a Catarina, olha a Catarina. Eu não. Ó o WW. Olha o boneco, ele não me deixa irritar, velho. Olha que boneco roubado. Olha esse boneco, viado. O canhão não compensa mais pro Lúcia? O canhão é muito bom, velho. Vai continuar streamando? Até que horas? Eu? Tchau. Tchau. Tchau.